Gael Martins, pressão e sentimento Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar Pra te esquecer, vai doer Mas vou ter que te tirar na mar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar Com essa saudade, cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser eis no meu coração Namorando não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a tope aqui no meu colchão Namorando não, namorando não De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser eis no meu coração Namorando não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a tope aqui no meu colchão Namorando não, namorando não Namorando não, namorando não, namorando é foda